Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, sejam bem-vindos ao último vídeo do ano do canal. Hoje eu vim trazer um tutorial de maquiagem pro Réveillon, 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 Révei, sei lá, Rei Leão. Ano novo, né? Pra quem aí não consegue falar. Mas se você é novo no canal, se inscreve aí, deixa seu like que a maquiagem tá bem legal e tá bem fácil de fazer. E bora começar, minhas redes sociais estão aqui embaixo, me segue lá no Instagram. E é isso gente, queria agradecer a todo mundo que tá me acompanhando, muito obrigada por esse ano. A gente começou, sei lá, dois meses atrás e, meu, vamos fazer esse canal bombar ano que vem. E é isso, bora começar. Comecei preenchendo as sobrancelhas com esse lápis da Vult. Como já mostrei aqui num tutorial do canal, tem um tutorial só de sobrancelhas, a parte inicial tem que ser mais fraquinha. Então você mantém a mão mais leve e aperta um pouquinho mais lá pro final pra dar uma preenchida melhor. Com esse corretivo da Vult, eu gosto bastante dele porque a cobertura dele é boa, é alta. Eu delimito a sobrancelha e faço também a parte que eu quero iluminar do rosto, embaixo dos olhos, nariz, testa. Com a Beauty Blender úmida, que ela fica mais inchadinha e mais fofinha pra usar, vou dando batidinhas pra espalhar todo esse corretivo. Ultimamente eu tenho usado essa base da Candice Berenice, eu tava testando ela e gostei bastante, ela é mate. E a cor dela super deu certo com a minha pele, ela não oxida, achei que ia oxidar e ia ficar laranjada, porque já aconteceu isso comigo com a Candice Berenice e dessa vez não, ficou perfeita, gostei bastante. E é legal porque ela dá pra fazer uma cobertura mais leve, uma pele mais rebocada, dá pra você trabalhar bem ela. E agora eu venho com esse bronzer da Vult que eu gosto bastante porque ele tem partículas de brilho e agora pro verão ele é perfeito. Faço o contorno do rosto, gosto de fazer a marcação também do maxilar, da testa, do nariz. Sim, eu ainda estou usando esse blush que tá todo quebrado, destruído, porque ele é o meu favorito. E eu gosto de passar bem na maçã assim do rosto pra dar aquele ar de saúde, passa um pouquinho na testa também pra dar uma cor. Como sempre venho fazendo careta pra depositar bastante pó translúcido embaixo dos olhos, afinal eu fiz a pele primeiro e na hora de fazer a sombra tem que ter bastante pó embaixo, senão cai pozinho aí, marca, fica a pele suja, feia e não rola, né? Fora que o pó ajuda a selar a pele, ela dura mais, matifica, perfeito. Eu vou fazer os olhos com o mesmo blush que eu usei no rosto, ele é uma cor coral e não sei se vocês sabem, mas o coral é a cor do verão, então eu achei que super combinaria com o Réveillon, afinal no Brasil a gente está no verão. E gostei bastante da cor dele, marquei bastante o côncavo pra ficar bem certinho. Com o mesmo corretivo que eu usei na pele, eu vou fazer um cut crease. É bem simples, comecei marcando o centro e depois eu fiz um arquinho assim com ele. Música Volto com o pincel da sombra laranjinha pra dar aquela esfumada, o acabamento depois do cut crease. E eu achei que ficou lindo, gente, eu tô apaixonada. Música Depois de passar o corretivo, eu gosto de colocar uma sombra neutra por cima, assim, ele matifica, porque o corretivo é meio melado, né? Ele fica num acabamento muito bonito. Então se você passar uma sombra neutra, tá tudo certo. Com uma caneta delineadora, eu faço o delineado bem rente à raiz dos cílios, só pra fazer um acabamento antes de colocar cílios postiço mesmo. Música Com um pincel bem fofinho, eu retiro todo o excesso do pó translúcido, porque senão a gente sai parecendo um fantasma na rua, né? A pele já tá matificada, já fez o baking, tá tudo perfeito. Com a mesma sombra, no caso o blush, né? Que eu usei na parte de cima dos olhos, eu vou fazer a parte de baixo também, a parte inferior, bem rente aos cílios, só pra dar um acabamento e ficar mais bonito. Música Uso a minha máscara de cílios favorita, que é essa também da Quindice Berenice. Ela fica... Olha esse efeito! Tipo, nem precisa de cílios. Música Uso um lápis preto dentro da linha d'água pra fechar um pouco o olhar. Sempre faço isso quando faço uma maquiagem mais pesada, acho que fica mais bonito e combina mais com o meu olho. Música Hoje eu caprichei no iluminador, afinal a gente tá em clima de festa, ano novo, E é verão também, então a gente tem que brilhar bastante, né? Só cuidado pra não parecer suor. Sempre lembro isso porque tem gente que abusa. Música Achei esse batom da Maybelline aqui em casa e voltei a usar bastante ele. Você encontra em farmácia ou no próprio quiosque da marca. E achei que a cor ficou super legal com a proposta da maquiagem. Música Música Não sei porquê, mas não filmou a parte que eu coloquei os cílios postiços. Mas é isso gente, maquiagem pronta pra você arrasar no Réveillon. E meu, muito obrigada a vocês que me acompanharam esse ano. Vamos fazer o canal bombar ano que vem. E é isso, um beijão. E até a próxima. Até ano que vem no caso. Ou até depois de amanhã. E é isso, um beijão.